As águas nos olhos do seu Francisco O chão vermelho de Salvador João e José juntos correm risco Ela não voltou da noite de horror Pobres, índios e negros na mira São sempre os mesmos suspeitos O menino corre, o drone atira E a televisão diz bem feito Ninguém solta a mão de ninguém Eu sei que a noite será escura Um longo caminho De torne e procura Mas não podemos nos perder Vão nos ouvir, vão nos perseguir Vão querer nos calar Vão nos reprimir Vão delatar, vão espionar Vão tentar dividir para conquistar Quando o silêncio chegar Queremos nos impedir Nunca deixaremos de cantar Mão na mão, vamos resistir Ninguém solta a mão de ninguém Eu sei que a noite será escura Um longo caminho De dor e procura Mas não podemos nos perder Ninguém solta a mão de ninguém 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 A CIDADE NO BRASIL